Chega de falar Se nossos filhos estão sendo maltratados Pois o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo E sempre acham que o errado aqui sou eu Nesta casa onde morou felicidade Hoje é o inferno para mim Hoje é o inferno para mim